Ei, salve! Academia Rápido do Brasil, estrando básico avançado sem gastar nenhum centavo. Mando do La Voz e no vídeo de hoje, análise de partida, galera! Nosso aí, segundo episódio dessa temporada de 2024. Eu tô percebendo o pessoal um pouquinho tímido ainda, talvez seja por causa da frequência que ficou um pouquinho alterada, né, dos vídeos e tal. Mas vamos tentar retomar aqui essa frequência de ou a cada semana ou a cada 15 dias, né? A gente teve um pouquinho de problema aí, mas conseguimos trazer aqui o próximo vídeo. Hoje eu tenho três gameplays, na verdade eu vou dizer três e meia, vai, porque eu tenho duas da mesma pessoa que eu vou cortar aqui, talvez três no final, né, no apanhado geral. E o seguinte, gente, a gente vai acompanhar aqui hoje, nessa primeira gameplay, o vídeo do Juninho, que tá jogando de Lynx. E pelo que vocês já viram aí, o ponto é o seguinte desse vídeo que eu quero trazer pra vocês. Não dependa só de um robô. Ah, eu sei que muitos de vocês ganham, às vezes, um robô que é muito apelão, sei lá, ganhou um Shinlow, na época do Oxocoshi ganhou Oxocoshi, ou Lynx, ou Nether. E o que acaba acontecendo? Você fica super dependente desse robô. Esse robô, ele é o seu hangar. E o seu hangar é esse robô. Quando esse robô vai pra vala, acabou o seu hangar. E às vezes você até tem robôs bons no seu hangar, não é que, tipo, você tem, sei lá, quatro grifes e o Lynx. Nesse caso, se você tiver quatro grifes e um Lynx, beleza, o seu hangar, ele literalmente é esse Link, esse Lynx vai te ajudar muito a evoluir e tal. Mas acontece que muitas vezes você tem outros robôs, você tem melhores opções pra colocar na partida. Aí a gente vai analisar um pouquinho aqui da gameplay e das tomadas de decisões aqui, mas pra que você fique ciente do que vai rolar no teor desse vídeo. Vamos lá. Presta atenção aqui no comecinho. Dá uma olhada aqui nesse momento da partida. Isso é importante. Esse aqui é um momento crucial. Você tem aqui no time, ó, adversário. Um, dois, três, quatro, cinco caras na base. Um cara mais avançadinho. O Fala Central não tá capturado. Tem três adversários aqui escondidos. Outro tá escondidão também. Outro tá de Hurricane e não conta, né? E aí, ó, ele vai passando aqui na boa. Deixou o dano entrar. Tranquilo. Ele tá azul ainda, dá uma olhadinha. Ele tá azul, quer dizer que o escudo force field dele ainda tá ativo. Ele não vai tomar dano aqui na vida dele. Então, tranquilo, de boa. Ativou a habilidade? Não precisava utilizar a habilidade aqui. Podia esperar um pouquinho mais até ficar vermelho o escudinho, né? Esse escudo force field, essa pintura aqui. Vamos chamar de pintura, vai. Pra quem não conhece, o Lynx, quando ele tá azul assim, ele tem um escudo force field que fica protegendo ele. E aí, ele não toma dano na vida. Ele toma dano nesse escudo force field aí, a grosso modo, né? Dando de explosão, se não me engano, vai direto pra vida. E aí, você pode usar e abusar disso. Você pode ficar bastante tempo aí com esse escudo. Agora ele ficou rosinha. Quer dizer que você vai tomar dano na sua vida. Vai bloquear menos dano, na verdade, né? O escudo force field, ele não bloqueia 100% do dano, mas ele bloqueia um grande pedaço do dano. Acho que é 90% quando tá azul, 80%. E quando tá vermelho, ele é 70%, 60%, por aí. Mas use e abuse disso nas suas partidas. Foi o que ele fez aqui. Ele passou pelo meio, deixou o dano entrar, tava azul ainda, tava tranquilo. Depois usou a habilidade, pegou o farol, foi pro próximo farol, pegou e por aí vai. Só que veja, a gente já tá uns dois minutos e pouco. Tá legal, tá bacana. Vai seguindo, ó. Ele vai se protegendo, ele vai se escondendo quando não tem habilidade, quando a habilidade vai carregando. Aqui eu não entendi muito bem a escolha, mas acho que era pra não tomar muito dano, né? Mas tá bom, beleza, né? E é isso, galera. Aqui tá tranquilo, aqui tá jogando bem. Vai pegando essa jogabilidade links, que ela tá uma jogabilidade muito boa. Ele vai se escondendo quando não tem habilidade, quando tem habilidade ataca. Vai pegando os caras desprevenidos, vai se escondendo nesse miolinho, esse miolinho aqui. Tanto desse lado, quanto do outro lado da Shinzen, ele é muito bom, ele é muito forte. Pra robôs que são móveis, robôs que você fica usando a sua habilidade e se escondendo. Usando a sua habilidade e se escondendo, ele tem muita velocidade. Eu já trouxe no guia completo do Shokoshi Gameplay nesse pedacinho aí. Cara, é fantástico. É fantástico. Vamos ver se você conseguir invadir a base adversária. Mano, você tá feito, cara. Você tá feito. Aí pegou esse doido aqui que tá de thunder. Aí tá atirando lá de longe já. Tem de nada aqui. Mas tá bom, né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Ele fica bastante tempo com esse links. Pra você ver que o links é o hangar e o hangar é o links. E aí beleza, né? Quais são os prejuízos que isso pode trazer na sua gameplay? Quando você joga muito só com um robô, você fica muito bom nele. Só que em contrapartida você fica muito ruim nos outros robôs. A gente, se a gente dá uma olhadinha, ó. Ele avançou aqui com o titãzão dele. Pá, tá bacana. Tá jogando aqui contra um kid. Já levou um charanga. Aí deu aquela levantada no voo. Tá tomando um pouquinho de dano. Aí acabou caindo aqui. Aí trocou o escudo dele. Ficou totalmente desprotegido. E tá trocando o escudo dele. Tá tomando dano. E tá tomando dano. Beleza. O escudo foi aqui. Recarregou. O ideal não teria sido fazer isso. Sei que você queria, às vezes, levar esse kid aqui. Mas dá uma olhada, cara. Como você tá tomando um dano totalmente gratuito. Gratuito o dano que você tá tomando. Vamos retomar um pouquinho daqui, ó. Da hora que você pulou, né? Você foi aqui. Pulou nos caras. Beleza. Levou esse charangão aqui. Foi de bola. Tem necessidade de você ficar colado nesse kid? Não tem. Porque qual o problema de você ficar colado? Você dá vantagem pro cara. Por causa desse fogo que ele solta aqui. Essa habilidade aqui. Da stove, né? Stove é o nome dessa habilidade aqui. Que cria uma área onde você vai pegando fogo. Onde você vai tomando dano. Isso aqui é totalmente prejudicial pra sua gameplay. Você deu vantagem pro kid. Que é muito inferior ao Hulk. E você trouxe desvantagem pra você. A única desvantagem que você poderia ter, você trouxe pra você nesse momento. Aí é que você levantou o voo e, tipo, já caiu no cara. Beleza. Às vezes era pra você poder suprimir e tal. E você continuou perto dele. E você tem duas armas de som. E tem uma ponta grão aqui, beleza. Não vou nem apontar grão. Pelo menos são duas armas de som aqui. E você poderia jogar um pouquinho mais de longe. Aqui, aqui, ó. Você continuou perto dele. E você vai pra valla. Você levou o cara, beleza. Mas você trocou. Olha a troca que você fez. Um Hulk. Pro que indica. Entendeu? Foi uma troca muito ruim que você executou aqui. Por isso porque você não prestou atenção no seu posicionamento. Não prestou atenção na habilidade que o seu adversário tinha. Na vantagem que você tinha. Nas armas. Que você poderia jogar um pouquinho mais de longe. 200 metros, 300 metros. Dá pra jogar com arma de som e ela performa legal ainda. Você precisa ficar colado no adversário. Ainda mais sendo um titã, né? Bem, aqui não tem muito o que dizer. Não, você acabou caindo desprotegido aqui, né? Você foi... Vou voltar aqui rapidinho, né? Você foi pro cara aqui. Aí voltou, mas você já tava meio mal posicionado. O negócio aqui. Teria sido você cair aqui. Na verdade é que você tem que ativar a sua habilidade quando é o caso. Ativar aqui. Pra você poder partir. Que aí você fica bem protegido na sua volta. Ou, no caso, aqui. E você fica atrás do prédio. Só que você ativou aqui no meio do nada. E aí o que aconteceu? Quando você voltou, você ativou a sua habilidade. Você tava desprotegido. Eu ia falando que não ia ter nada pra falar. E teve muita coisa pra falar, né? Beleza. Aqui a gente tá com esse serf. Foi legal. Aqui jogou bem. Já ficou bem mais protegível. O cara não quis dar muito jogo aqui. Te ignorou. Show de bola. Já veio aqui. Pegou. Pegou um farol. Levantou o voo. Atirou nos caras. E já vai indo um a outro farol. Perfeito, cara. Perfeito. Aqui jogou certíssimo. Certíssimo. E de vez de passagem, essas armas aqui são muito bonitas, né? No fimzinho aqui, você também jogou bem, bem demais. Onde quando a sua habilidade acabou, você já se escondeu. Sem dar chance pra aquele invader, ó. Quando recuperar essa habilidade, poder pular pra cima de você. Aqui jogou. Jogou fino, cara. Jogou fino. Vamos pra próxima? Aqui a gente tem o Marquim, que tá jogando lá na Liga Prata. O Juninho tá jogando na Liga Diamante, que foi a gameplay anterior. E o Marquim aqui tá na Liga Prata. Acho que é Prata 2 a liga que ele tá. Ele começa com o Raven. Uma buildzinha ainda bem iniciante. Ele tem pouca célula de poder. É uma coisa que eu consegui notar aqui, simplesmente olhando, né? Esse número não precisa ser nem um gênio pra isso. Tá utilizando o Cura. Talvez não seja a melhor opção, mas tá utilizando a de 20. dia pra poder economizar. Cara, já vou te deixar uma dica. Na moral mesmo, na moral, pra você ter pouca célula de poder, quer dizer que você usa bastante. Faz o seguinte, pega. Sério mesmo, sério mesmo. Fica de exercício pra você que tem pouca célula de poder. E às vezes fica sempre rafado aqui. Cara, vai lá nas configurações, na parte de personalizar o layout da tela. Diminui esse botão e joga ele no meio da tela, pra você não usar. Fica uma semana sem usar pra ver quanta célula de poder você vai conseguir juntar, cara. Você vai conseguir juntar umas 4 mil, custando baixo, custando muito baixo, eu acho. Umas 4 mil células de poder, acho que dá pra juntar aqui. Porque eu acho que ganha 350 por dia, 300 por dia. É uma coisa assim, mais ou menos. Você consegue ganhar lá no modo das aranhas também um pouquinho mais de célula de poder. Dá pra juntar uma célula de poder legal. E aí você, na outra semana, vai ter 3.500 células pra você poder usar. Olha que legal. 3.500 células pra poder utilizar tranquilamente. Melhor do que ficar passando fome assim. E aí você não pode usar um phase shift. Não pode usar uma cura de 40. Você não pode utilizar nada mais, né? E aqui a gente vai pro nosso primeiro problema. Você tá vendo que esse cara ali tem escudo roxo. Talvez você não tenha identificado o que ele é. Aí, como você é prata, talvez você não entenda todos os robôs que existem no jogo. E aí vai um pouco de experiência. Que às vezes um jogador que tá numa liga mais alta tem. E você que tá no começo do jogo não tem. Tranquilo. Não tem nenhum problema. Mas já fica de ensinamento. Tente aprender mais sobre todos os robôs que você tem no jogo. Pra que você possa se posicionar melhor. Aqui, vocês viram, tem um cara de escudo roxo. Tá no chão. Eu não sei se o seu celular consegue enxergar muito bem. Eu creio que você consiga enxergar bem. A gravação tá um pouquinho ruimzinha. Mas isso não necessariamente reflete a qualidade da sua gameplay. Do que você tá vendo na tela. Reflete a qualidade do que a gente tá vendo pela sua gravação. Mas acho que você conseguiu identificar que isso daqui é um Ares. Com isso, dá pra saber que a habilidade dele é de 500 metros. Aí você foi chegando perto. Foi chegando perto. Foi chegando perto. E o que vai acabar acontecendo? Dá pra vala, cara. Aí você pulou aqui. Você não tem a pilota nessa que te deixa invisível. Se você tivesse, seria show de bola. Você pularia e ficaria invisível. E aí a gente volta pra aquela máxima do Lynx. Que vai carregando o hangar aí. E aí você vai jogando tranquilo aqui. Você não tem a pilota gata ainda. Você tá na prata, tá tranquilo. Você vai pegar essa pilota. Ela vai aumentar em 2 segundos ao tempo da sua habilidade. Aí ao invés de você ficar 4 segundos invisível, você vai ficar 6 segundos invisível. Isso já fica muito forte, muito forte. E fica naquele ciclo, né? 6 invisível, 9 carregando. 6 invisível, 9 carregando. 15 segundos de ciclo total de habilidade. Isso é fantástico, gente. Esse robô, ele é muito bom ainda. Muito bom. Muita gente tá utilizando em começo de partida pra pegar farol. É uma boa escolha. É muito bom mesmo. E aqui você colocou uma build legal. Combinou bem o perfil da arma. Colocou Glacier. Colocou Exodus. Todas ambas têm 300 metros de alcance. Ambas têm a mecânica de início. Com isso você não precisa ficar se preocupando. Ah, preciso jogar perto. Se não chega perto. Ah, preciso mirar mais pra cá. Mais pra frente do robô. Pra trás do robô. Ah, uma arma é de energia. Outra é de início. Uma é de fogo. Outra é de não sei o que, não. Tente sempre fazer isso. Equiparar suas armas com a mesma mecânica. Mesmo até que elas não tenham a mesma distância. Às vezes não tem 600. Outro tem 500. Dá pra você colocar desde que elas tenham a mesma mecânica. A prioridade é colocar armas na mesma distância, claro. Colocar armas com a mesma mecânica. Ah, duas armas de energia. Duas armas de fogo. Duas armas cinéticas. Duas armas de míssil. Pra que você consiga extrair o máximo do seu robô. Pra que você não fique preocupado mirando. Às vezes uma arma tem que mirar mais pra frente do robô. Uma arma tem que mirar mais pra trás do robô. E aí se você escolher por optar pela frente. Você não vai conseguir acertar a arma que tem que mirar atrás. E por aí vai. Você deu pra entender, né? Você que tá mais no comecinho aí do jogo. E aqui a gameplay, cara. Ela vai seguindo muito bem. É aquele padrão, né? Esconde sem habilidade. Ataca com habilidade. Esconde com habilidade. Ataca sem habilidade. Executou com primor. Mas. Mas. Estamos utilizando aqui o Nynx novamente. E você viu tanto de tempo que você fica aqui com o Nynx nessa gameplay. Não tô dizendo que é só você. Muitas outras pessoas também ficam. Porque esse robô é muito bom ainda. Ele é excelente. E muitos de vocês acabam ganhando esse robô. Ou outros robôs pegam às vezes um Nether. Pegam às vezes um Angler. E só tem ele. Ou tem ele, tem outros. Dá preferência só pra jogar com aquele, aquele, aquele robô. Isso no longo prazo vai prejudicar a sua gameplay conforme você for subindo. Porque você vai subir de liga. Você vai conseguir performar muito bem. Só que às vezes você vai sair num, num passo assim. Só num tiro. Dá prata do nada pra especialista às vezes. E quando você ganha especialista você não consegue só jogar com o robô. Porque quando o cara levar o seu Nynx pra vala. Você vai ficar prejudicado. Você vai ter um grande problema. Onde você não tem robôs. Não tem vários robôs pra poder trocar com a galera. Deixa eu ir pra essa gameplay aqui primeiro. E depois eu volto pra aquela outra lá. Aqui a gente tem o Radiação Gamer. E ele vai também utilizar só um robô. Só um robô. Ele postou algumas gameplays. Então eu vou analisar duas aqui dele. Vou cortar na metade uma. Aí depois eu vou pular pra outra. Pra não ficar também muito grande. Vídeo também não ficar, pô. Mas você analisou dois do cara. Se eu botar dois, se eu colocar dois mil, não. Eu vou cortar aqui no meio esse. Depois eu vou pular pro outro. Cortar no meio também. Assim eu consigo extrair mais informação pra todo mundo. Eu gostei dessa gameplay porque é uma build que é muito legal. É um robô que muitas pessoas têm. E tá um build muito bacana, cara. E se você tá jogando legal com ela, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho de atenção. Pra esse robô, essa gameplay. Aqui a gente tem um Manderzinho de fogo. Build muito boa. Tá utilizando o Drone Whiteout. O módulo... Não, eu não entendi muito bem a sua utilização desse daqui. Mas talvez seja pra você enfrentar a galera que tem escudo. Obviamente. Porque você tá utilizando o Unstable Conduit. Que tá dando quebra escudo. Atualmente, nessa atualização, né? 10.0. Cada atualização ele vai dando uma coisa diferente. Ele tem um custo diferente. Às vezes ele dá Quantum Raider. Às vezes ele dá quebra escudo. Às vezes ele dá outra coisa. E por aí vai, né? E aí você tá jogando bem solo aqui. O ideal desse robô não é você jogar tão solo. Ou você jogar mais perto de outros aliados. Mas... Cada um. Cada um. Cada um vai jogando da forma que acha mais interessante. E aí, deixa eu mostrar um pouquinho da sua movimentação aqui. A gente vai dando uma adiantada. Aqui, eu tinha visto esse cara aqui. Talvez você não tenha... Prefiro não atirar nele. Beleza. Mas eu acho que ele tava com um pouquinho a vida, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá com pouquinho a vida. O ideal teria sido... Primeiro. Atira nesse cara. Você tava com o pente cheio aqui. Atira nesse cara. Leva pra vala. Depois vai pra esse aqui. E aí você tem... Um inimigo a menos na partida. Combo aqui com a nave-mãe. Excelente. Acho que aqui é da época que a nova-mãe tava carregando bem rápido. Sim. Tava carregando bem rápido. Absurdo, né, gente? As armas... As nave-mãe carregarem tão rápido assim. Ela pode ser mais um suporte. Ela acaba sendo um... Uma coisa decisiva na partida, né? Não é muito bom. Não é o ideal dela. Mas enfim. E a movimentação dele aqui é bem... Bem agressiva, mas também bem cautelosa. Vocês vão percebendo que ele não se movimenta de qualquer jeito. Ele não fica descoberto. Ele tá sempre buscando se esconder, atirar, esconder, atirar, esconder. Aqui tá jogando um pouquinho junto desse... Aliás, desse leozão da massa. Que super top mesmo. E tá sempre escondido, gente. Sempre procure coberturas. Principalmente quando você estiver fora da sua habilidade. Quando você não estiver com munição. Porque parece meio loucura. Mas uma das melhores defesas é o ataque. Uma das melhores formas de você se defender... É atacando, é atirando no adversário. Porque aí ele vai começar a tomar muito dano. Ele vai querer... Ele se esconder. E ele se escondendo, você se esconde automaticamente. Um não enxerga o outro. Porque quando sua munição acabar, ele não vai ter munição... Ele não vai poder atirar em você. Ele não vai ter munição. Ele não vai ter visualização sua. Isso. Ele não vai poder fazer nada com você. Entendeu? E aí deixa eu pular pra essa outra gameplay aqui. A gente já tá com um hangarzinho diferente. E nesse hangar, eu quero trazer... Porque ele traz, nessa partida... Um contraste às outras partidas que eu trouxe. Que ao invés de jogar só com o robô... Eu não entendi muito bem essa build. De que você colocou o lockdown aqui. Eu não sei se é pra poder travar a galera. Porque trava o seu celular. Que é uma galera que faz isso. O celular às vezes trava muito. A pessoa utiliza o lockdown. Principalmente no Scorpion. Pra poder acertar a maioria dos tiros. Eu não entendi muito bem. Por que você resolveu utilizar no Shell aqui. Às vezes utilizar a Cure. Ou utilizar a Phase Shift. Uma coisa mais defensiva. Vai ter sido melhor. Se você tiver o drone em parálise. Eu tô vendo que você tá utilizando o drone Ironheart. Se você tiver o drone em parálise. Coloca. Porque você vai conseguir ativar muito esse travamento. Esse lockdown com essas armas de explosão. Vai ficar muito bom isso na partida. Porque você acabou indo pra vala. Porque eu tava com pouca vida já. O pessoal já atirou. Beleza. E colocou uma build que eu achei bem bacana. Tá com um bando legal. Phase Shift com o Drone Glider. Ó. Perfeito. Tá show de bola. Tá utilizando Skad. Skad é uma opção ok. Uma opção razoável ainda. Eu joguei na live esses dias com o off. Um de Skad. Ficou bem bacana. Gostei muito dessa build. Mas dê preferência sempre que vocês forem jogar. A gente vai utilizar quatro dessas armas Skad. Quatro. Quanto mais melhor. Ela é uma arma que dá um dano legal. Tomou um buff de dano recentemente. Tem uma munição boa. Tem bastante munição. O único problema dela é o tempo de recarga. Que é de 15 segundos. Por isso que ela é uma arma um pouquinho mais passiva. Vai combinar aí com você da Liga Diamante. Com você da Liga Especialista. Você da Liga Mestre. Dá pra jogar com essa arma. Cara. Dá pra jogar. Dá pra jogar. Só que tenha em mente que ela é uma arma mais passiva. Você vai ficar menos tempo atirando. E mais tempo recarregando. Tenha isso em mente. Dá pra usar Murilo. Eu tenho essas armas. Não tenho outras. Ganhei aqui. Ganhei de aniversário. Aquele fafinho de Skad. Pô. Dá pra usar. Mano. Dá pra usar. Dá pra usar. Dá pra usar. Bota pro jogo. Se tem Punisher e essa arma. Bota essa arma. Pra jogar de longe. Principalmente ela vai ser superior a Punisher. A Punisher é melhor pra jogar de perto. E aqui tá jogando legal. Cara. Esse miolo aqui. Do mapa do abismo. Ele é muito. Ele é muito bom. Aqui. Eu acho que se precipitou um pouquinho. Viu. Podia não ter utilizado a habilidade. Use a habilidade. Só quando alguém tiver atirando em você. Ó. O cara não viu você. Nem sabe da sua existência. E aí você já chegou usando a habilidade nele. Você já perdeu. Vamos lá. O tempo que você perdeu aqui. Até alguém atirar em você de fato. Você perdeu sua habilidade inteira. Foi toda a sua habilidade. E não teve uma pessoa atirando em você. Tome cuidado quando você estiver jogando de elite. Pra evitar esse tipo de erro. Que ele é muito comum. Às vezes você. Ah. Vou atirar no cara. Vou apertar a habilidade e atirar. Calma. Começa a atirar no cara. Deixa um pouquinho do dano entrar. Ou quando você visualizar o cara. Virando pra você e atirando. Aí você usa a habilidade do elite. Tenta dar preferência. A não usar a habilidade no cara. Tenta usar em outra pessoa. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Mas há uma tendência dos jogadores. De quando você tem a habilidade do elite. Direcionada pra você. Você não atira no cara. Mas. Mas. Quando a habilidade está redirecionada. Para um aliado seu. Por incrível que pareça. Você vai querer atirar no cara. Porque. Eu estou atirando no elite. Mas o dano está redirecionado lá. Pô. Outro doido. Ah. Nem sei quem é aquele cara lá. Deixa ele lá. Ele que está me dando. Eu estou atirando no cara. O importante é levar o elite. Ah. Essa é a tendência nos jogadores. Principalmente nos jogadores menos experientes. Jogadores de ligas mais baixas. Jogadores de liga mais altas. Eles têm uma percepção melhor. De que o elite usa a habilidade. Não importa se está redirecionando. Para mim o dano. Ou se é para o meu aliado. Eu vou parar. Eu não vou. Utilizar minha habilidade. Eu não vou. Atirar no elite. Eu não vou fazer nada contra esse elite. Eu vou esperar. O tempo da habilidade acabar. E aí. Eu vou voltar. Atirar no elite. Vou tentar. Às vezes travar. Seja com Typhoon. Seja com arma que aplica Lockdown. E aí. Eu vou ter. Expo travando esse cara. Perto do fim da habilidade. Vai ficar travado. Não vai conseguir esconder. E aí. Eu vou encher o robô. Ele tire. E vou levar para a vala. Aquele elite. Já pega essa dica aí. Que é importantíssima. Gameplay. Agora de Indra. Está utilizando aqui. Gargantua. E Retaliator. Vamos lá. Ok. Às vezes vocês ficam se perguntando. Pô Bruno. Não vale a pena utilizar aqui. De metralhadora. Eu só tenho essas armas. Você só tem essas armas. Usa. Upa um pouco aí. Upa. Dependendo da sua liga. Nível 10. Nível 15. Como essas armas são nível T1. É o primeiro nível. É bem baratinho de upar essas armas. Aí você pega naquele desconto de 25%. Sempre usa o desconto de 25%. Tá. Para poder upar as armas. Os robôs também. Tudo na verdade. Né. E aí cara. Parou aqui no meio do mapa. Legal. Ficou bacana. Não entendi muito bem o que você quis fazer. Você está querendo pegar esse farol. E pegar esse mano aqui. Né. Tá. Conseguiu se esconder aqui. Show de bola. Jogou uma nave mãe. Para dar aquela curinha. Aqui jogou bacana. Aqui jogou legal. Pegou o farol. Show de bola. O negócio é você ficar aqui ó. Esse local aqui. Ele é fundamental nesse mapa. Para poder botar pressão nos adversários. Ainda mais quando você já tem esse farol. Porque quando o pessoal tentar avançar. Você vai acabar acertando a galera. Vamos ver se você consegue chegar a executar isso. E eu acho que não né. Você acabou dando tempo para o pessoal poder avançar. Não ver o cara chegando aqui pelas costas. Mas tenha isso em mente. Uma vez que você capture esse farol aqui. Vou botar aqui. Capturou esse farol. Pronto. Agora. Já vai em rumo a esse pedaço. Você acabou tentando ficar atirando nos caras. Busca mais cobertura. Essa parte aqui é bem coberta. E você força o adversário a sair da base. E buscar mais jogo. Ele buscando mais jogo. Vai fazer com que ele fique exposto. Porque se o adversário ficar aqui. O seu time consegue acertar. Aqui esse Minus. Que eu acho que é do seu time. Ele tem alcance. Ele tem visão para acertar esse maluco. E quando ele estava aqui. Que nem está esse Morometes. Esse Minus não tem visão. Não consegue acertar o adversário. Aqui de resto. A partida já vai chegando ao fim. Você veio aqui para pegar esse Titã. Aqui não. Esse Indra. Que já dá um pouquinho de vida. Já pegou esse Handle aqui também. Está atirando. Acabou caindo. Eu não entendi a sua escolha. De utilizar o quebra-escudo. O Shield Breaker. Eu falo quebra-escudo em português. Mas dentro do jogo está Shield Breaker. O nome desse modo é Shield Breaker. Dentro do jogo. A melhor opção é Face Shift. Inevitavelmente. Face Shift. Coloca uma opção mais defensiva. Deixe toda a ofensividade para as suas armas. Para a habilidade do Seraph. Deixa para isso. A melhor coisa que você pode fazer. A melhor opção nesse momento. E aqui a gente volta para aquele Mender. Zinho da Gameplay anterior. Que nessa Gameplay. Está utilizando. Ah, na verdade. Essa Gameplay aqui. Ela já é um pouco antiga. Porque é o outro Unstable Conduit. Dá uma olhadinha. É o Unstable Conduit de 70. Que eu acho que dava. Dava Quantum Raider. Ou dava bônus de dano. Eu acho que dava bônus de dano. Já não lembro mais. O que que fazer esse daqui de 70 de cura. Ou dava ponto de deferência. Já nem sei. Já nem sei. Se você sabe. Comenta aí. Comenta aí. Aqui a partida vai chegando ao fim. Eu vou aproveitar para poder falar para vocês. Como é que vocês podem participar. Desse quadro. E ter a sua Gameplay analisada. Primeiro de tudo. Você tem que gravar a sua Gameplay. Se você estiver utilizando no celular. Você usa o Mobizen. Tanto que o pessoal está utilizando aqui o Mobizen. Se você estiver no PC. Você pode baixar o OBS. Baixa lá o OBS Studio. Aí você pega. Põe para gravar a sua tela. E vai jogando. O OBS é gratuito. É um open source. Pode baixar gratuitamente. E jogar com ele. O pessoal tem perguntado. Baixa o OBS e grava. Eu acho que tem outros aplicativos também. Você pode gravar. Mas acho que OBS é a melhor opção. Se às vezes você está jogando na Steam. Você põe lá para gravar o OBS. Essa é a mesma coisa que eu estou usando para gravar essa Gameplay. Aqui. É que só que eu estou utilizando um outro. Que é o Streamlabs. Mas é o mesmo funcionamento. É o mesmo propósito. É a mesma coisa. Aí você vai gravar a sua Gameplay. Vai postar no YouTube. Se você não quiser que as pessoas encontrem a sua Gameplay. Você vai deixar como não listado. Vai pegar o link desse vídeo que você postou no YouTube. Vai acessar o nosso Discord. Tem uma sessão lá. Um canal chamado Analisando Partidas. Vai jogar a sua Gameplay. E vai falar. Liga que você está. Pronto. Simples assim. Se for uma Gameplay muito boa. Tanto de melhorias. De pontos que eu posso analisar aqui. Você tem a melhorar. Quanto de coisas boas que você fez na partida. Eu vou avaliar isso. E vou trazer aqui para o canal. Não necessariamente. Eu vou avaliar todas as Gameplays. Mas eu vou tentar trazer a que for melhor. De conhecimento. Para esse quadro. Show de bola gente. Então o que eu tenho de dicas. Gerais aqui para passar. Nesse vídeo. Vamos lá. Tente não jogar só com um único robô. Porque isso pode ser prejudicial. Para o seu Hangar e para a sua Gameplay. As vezes você ganhou aquele robô. Que é o Super Meta. É o Super Lançamento. Está só jogando com ele. Vai subir um monte de liga. Você vai conseguir jogar com ele. Por bastante tempo até. Mas quando ele for nervado. Você vai sentir o golpe. Você vai. Você vai acusar o golpe. E aí você vai te trazer. Um grande prejuízo. Porque quando você tentar jogar com os outros robôs. Você vai acabar perdendo muita partida. Está perdendo muita partida. Muita, muita partida. E você vai te frustrar muito. Muita. Você vai ter muita frustração. E aí você vai começar a perder mais partida. Porque você vai estar frustrado. Aí você vai estar frustrado. Perde partida. Perde partida. Fica frustrado. O seu robô está nerfado. O seu outro Hangar. Você não trabalhou no resto do Hangar. Você ficou solpando. Só mexendo naquele robô Super Meta. Que você ganhou. Tenta trazer sempre um equilíbrio. Uma coisa mais homogênea. No seu Hangar. Não é para você não jogar com o robô Super Avalon que você tem. Joga com ele. Mas tenta jogar com os outros robôs também. Às vezes cada mapa pede um robô diferente. Pede uma build diferente. Pede uma abordagem diferente. E com isso. Um robô. Uma build. Totalmente diferente. Não só aquele único robôzinho que você tem. Tenta também analisar. O mapa que você está jogando. E encontrar os pontos fortes. Os pontos fracos. Que nem eu mostrei aqui. Nesse mapa do abismo. Principalmente esse ponto aqui. Esse ponto é um ponto de pressão muito forte. Que você pode executar. Quando você capturar esse farol. Captura esse farol. Se posiciona aqui. Sai. Atira na galera aqui. Sai. Atira na galera aqui. Isso é muito forte no mapa do abismo. Pega essa dica. Principalmente você que não conhece todos os mapas. Ou é novo no jogo. Tá tentando aprender sobre mais posicionamentos. E tal. Beleza. Essa dica é fortíssima no mapa do abismo. Bem. Eu espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.